A campanha de vacinação mobilizou crianças, idosos e gestantes nos postos de saúde de Divinópolis. No centro de saúde do bairro São José, os pais aproveitaram o sábado para vacinar os filhos. É um dever que a gente, nós pais, não pode deixar de estar cumprindo, né, porque para criança é muito importante, né, estar tomando as vacinas tudo direitinho. A vacinação começou às 8 horas da manhã e a movimentação durou o dia todo nos postos de saúde. O principal objetivo da campanha é a redução da mortalidade e dos problemas causados pelo vírus da gripe. São três tipos de vírus da gripe, né, o H1N1, H3N2, né, e um outro tipo de gripe, a gripe comum, né, então ela é trivalente, né, é uma vacina que antes era dividida, agora não, veio em uma vacina só. A vacinação segue até o dia 25 de maio. A meta é vacinar pelo menos 80% da população mineira. Depois que eu comecei a vacinar, eu não tenho me gripado forte mais não, sabe, é só aquela gripezinha passageira, né, então eu acho, assim, importante por isso. Eu acho muito importante, né, para a saúde da gente, para prevenir a gripe, né, e para, acho que para todo mundo deveria fazer isso, procurar logo vacinar. Segundo Vanessa, a maior preocupação é com as gestantes. Ana Paula está grávida e compareceu para vacinar. Eu acho muito importante vir, porque vai proteger a gente e a criança também, principalmente, né.